Música Volta aqui no Voz das Ruas, um programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência de sempre E vamos juntos até uma e meia da tarde, daqui a pouco tem a Cirlan Souza Mas ó, tá suspensa a eleição da galera dos corretores de imóveis, viu? Que isso? O que aconteceu? Vai ter ou não vai ter? Hugo Reis vai explicar agora pra gente As eleições para a escolha da nova direção do Conselho Federal de Corretores de Imóveis da vigésima região Vem dando o que falar A disputa entre as chapas tem sido motivo de sanções judiciais Pelo regimento interno do órgão, as eleições estavam previstas para acontecer hoje Conforme publicado no site do Confesse, órgão superior ao Cresci No documento, consta data, horário e relação de postos em São Luís, Imperatriz, Balsas e Açailândia O que vem incomodando e fazendo com que a chapa da oposição acompanhe os passos do processo É que mesmo com a eleição anulada, conforme liminar expedida pela Quinta Vara Federal Cível A estrutura de votação foi montada Estamos em mãos com uma decisão de anulação do processo que ainda continua valendo Que foi expedida pela Quinta Vara, que tem o titular doutor Carlos Madeira E a gente pode ver, como a gente vê aqui, as urnas, mesmo com a anulação, estão armadas Está tudo aí, eles estão prontos para concluir o processo eleitoral E nós estamos aqui para tomar satisfação de por que essa afronta, por que esse descumprimento da lei Que isso é um descumprimento do mandato judicial Outra reclamação da chapa de oposição faz menção à entrega de senhas via correios Esta senha dá direito ao voto pelo portal do sistema Confesse, Cresci Mas que nem todos receberam, mesmo os adimplentes com o órgão E eu que estou adimplente com o meu Cresce, não recebi a minha senha Vários dos nossos colegas da chapa não receberam suas senhas para votação pela internet Mas as pessoas que estão inadimplentes e não estão aptas a votar, continuam recebendo as senhas Inclusive ontem receberam ligações do Cresce chamando para buscar as senhas, que ainda não tinha recebido Conversamos com a presidência do Cresci no Maranhão Onde ficou esclarecido que tudo está montado e preparado para ocorrer caso a liminar seja derrubada Até o prazo final para a eleição Mas nós estamos aqui a posto, nós estamos aqui na assembleia, que é um ponto de votação Nós temos um agravo e se esse agravo realmente sair alguma coisa a respeito e liberar Nós estamos aqui para cumprir, fazer a eleição Se não, continua como a justiça até então mantém Diante do clima de tensão e que depende de recursos apresentados à justiça O que se pede é prudência, em benefício à profissão de corretor de imóveis E que a gente tem aqui, que a gente tem que ter muito cuidado Para que não deixe que as nossas emoções venham embargar o nosso centro de justiça Verdade E a qualquer momento a decisão judicial que anula a eleição pode ser derrubada E a eleição finalmente acontecer E a gente quer saber uma coisa agora, aqui Porque você que ainda não ganhou maracape, pelo menos 200 pau, pô, é maravilhoso, né? Mas quem não está ainda com maracape na mão, está caindo da boca no arame, meu irmão O seu salário dura mais porque 10 dias? Chega pelo menos dia 15? Para você, pô, pode ter salário vai até que dia? Hein? Segundo dia Segundo dia É, porque para pagar o fiado, pagar o bar, pagar isso tudo, né? Realmente é muita conta, né? Pô, pô, tu já meteu quantas grades fiado no mês só? Hein? Hein? A última conta foi minha vida Acho que, pô, pô, que nem com esse caba do Bolsa Família Que deixa o cartão com o dono do barra Deixa logo lá o crédito Enfim, o consignado está como para você Vamos ver agora o Instituto VDR Nos dias de hoje, a gente sabe o quanto é difícil para o brasileiro manter a sua vida financeira estável Muitos não conseguem fazer este equilíbrio devido à quantidade de contas A variedade de encargos que eles possuem Para poder quitar E além do dia a dia, das compras do dia a dia Comida para botar em casa As coisas que precisa oferecer para a família Mas, será que o brasileiro, com o salário que ganha Está conseguindo fazer ele render um pouquinho mais Segurando, retendo o dinheiro um pouquinho mais Será que o brasileiro consegue fazer com que o salário dure mais do que 15 dias? Essa é a pergunta de hoje do Instituto VDR E é isso que nós vamos saber das pessoas nas ruas de São Luís Olha, eu acho difícil Eu não sou assalariado Na realidade, eu faço mágica com o pouco dinheiro que eu ganho Eu não consigo fazer nem cinco Nem cinco? Nem cinco Por quê? Eu não estou ganhando, eu não consigo segurar Lá em casa eu estou gastando uns dois mil reais e ganho mil 15 dias já vai embora Se não tiver o planejamento, a pessoa passa perrego no final do mês A gente tem que fazer o que pode, né? Porque a gente tem que gastar de acordo com o que você ganha Você não vai poder gastar além do que você ganha para se endividar Eu nunca me dividei na minha vida Desde quando eu trabalho, estou com 65 anos, nunca me dividei Eu gosto de dormir com a cabeça no travesseiro e acordar tranquilo, sem dever a ninguém Nunca, nunca consegui Quantos dias ele vai embora? Ah, menos de dez dias Menos de dez dias Por que não consegue? Muita dívida É Conta demais eu pagava Conta demais A gente acaba comprando mais do que recebe, né? Mais do que a gente ganha Somente mulher, né? Exagera bastante Nunca Despesa Pano de saúde Seguro Muitas coisas que envolvem a não chegar a isso Rapaz, peraí Alô, Michel Temer? É, o ministro da economia eu já achei Aquele red boné bem ali Rapaz, o caba nunca se endividou em 65 anos Se ele não foi garimpeiro nem milionário Eu acho que esse caba merece o prêmio Tem que ser ministro da economia Realmente, é essa a história Tem que ensinar para a prefeitura Tem que ensinar para o governo federal Como é que faz essa história Você não pode gastar sem ter Simples Mas aí o pessoal faz a empréstima Fizendo 100 milhões de empréstimos Foi aprovado pela Câmara Tá sabendo? Se você não tá É bom saber que São Luís do Mané Vai ficar endividada pelo resto das encarnações E atenção Inépita garantida Isenção de taxa de inscrição do Enem Para alunos do terceiro ano Do ensino médio de escolas públicas O benefício será concedido automaticamente Até mesmo para aqueles alunos Que esqueceram de solicitar A isenção no período determinado Essa mamata se deu Pela mudança do formato deste ano Que confundiu diversos participantes Libera logo para todo mundo Aqui no Brasil é assim O caba não faz certo Libera que é mais fácil Ó, e teve uma rede de vendas De eletrodomésticos e tal De imóveis Que entrou de com força Aqui em São Luís Bora ver como é que foi o movimento Danilo Kixaba não é comercial Eu também não sou a Thayna Aroge Mas vim acompanhar A inauguração de uma das lojas De uma grande rede Que chegou aqui em São Luís Essa grande rede de lojas Está abrindo quatro lojas Aqui na região metropolitana Essa inauguração acabou provocando Uma grande correria da população Lodovicense Que encheu as quatro lojas Que abriram nesta quinta-feira A loja da Rua Grande Nós acompanhamos aqui a inauguração Chegamos mais ou menos uma hora Antes da loja ser aberta A fila já estava saindo da Rua Grande Já entrando na Avenida Magalhães de Almeida E já nas proximidades às nove horas da manhã Já estava indo até mais longe A gente chega muito forte em São Luís Já tem quatro lojas no estado Codó, Bacabal, Timon e Caxias A gente está abrindo mais quatro lojas Aqui hoje em São Luís No Maiobão, Vão Paulo Na Rua Grande E na Coab A gente chega muito forte A gente tem um plano de expansão De abrir 100 lojas deste ano na empresa Das quais 20 são no Maranhão Então a gente está abrindo quatro hoje Vamos abrir mais 16 ao longo do ano Além de abrir mais lojas em São Luís A gente vai abrir também nas grandes cidades do estado Também conversei, lógico, com pessoas que vieram até a loja Para saber quais produtos estavam em promoção Se aqueles produtos que eles viram na propaganda, na televisão Realmente estavam com o preço que se apresentava aqui na loja Olha, foi uma correria muito grande Muita gente já ficando ali ao lado do produto que queria Se o produto era pequeno, já colocava debaixo do braço Correria foi grande, Danilo Produto, com certeza Os produtos, com certeza Acabaram rapidinho nessas primeiras horas Dessa quinta-feira Eu cheguei em cinco e meia Veio para tentar encontrar que produto? Um armário João Cavalho Júnior para o Voz das Ruas Ó, independentemente de qualquer questão Eu desejo que dê certo, né? Que nesse momento de crise, que o investimento aqui em São Luís do Maranhão Possa gerar um emprego, né? Possa fazer com que as pessoas tenham aí Acesso a produtos diferenciados A concorrência maior E para a economia ser fortalecida como um todo Agora, como foi a história da Ataína Aroge? Coloca aí o comecinho da matéria do João Cavalho Repete, só o comecinho, só o comecinho Coloca aí O Rabichol, lá com o começo Vai lá Danilo que chaba não é comercial Eu também não sou a Ataína Aroge Mas vim acompanhar a inauguração de uma das lojas Pronto, 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 pronto Rapaz, como é que é a história aí, João Cavalho? Explica direito Explica aí que eu não entendi, não entendi Vem a loja e chaba não é comercial Eu também não sou a Ataína Aroge Mas vim acompanhar Que eu pra ti, João Cavalho Meus amigos e minhas amigas Todo mundo sabe que o mais importante na vida É ter saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista o resto E a melhor opção pra você ficar tranquilo É o plano do Ape Vida Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste Que cuida de você Oferecendo modernas unidades de atendimento E tecnologia de ponta No Ape Vida Você ainda conta com cobertura odontológica Com clínicas credenciadas em todo o Brasil Ligue agora e fale com o atendente No 3217-3402 Ape Vida é a solução completa Pra você ter sempre o mais importante Uma vida plena Ape Vida faz bem pra você E ó, enquanto a Amazônia existe Pelo menos estou fazendo arte com ela Pra deixar por mim e nos ver como é que é no futuro, né? Vamos ver essa exposição maneira aí que aconteceu O Sesc Amazônia das Artes 2018 Chega a sua décima primeira edição Desta vez, arte e conexão Vem para ampliar a percepção do público Grupos do Maranhão e de outras regiões do Brasil Estarão presentes Todos falando de arte Seja pela dança ou pela voz Do dia 8 a 18 a gente tem essa programação Aberta ao Público Onde circulam produções artísticas Da região norte e nordeste do país, né? Que fazem parte da região da Amazônia Legal Então a gente tem shows musicais Espetáculos de teatro Espetáculos de dança Pra públicos variados também Mostra de cinema A noite começou com a apresentação Do grupo maranhense Street Masters Que faz arte através da dança hip hop O grupo já participou de várias apresentações Já pelo Brasil São Paulo, Rio de Janeiro Festival de dança de Joinville Já com 11 coreografias classificadas Pra competitiva E a gente dança hip hop Só que a gente tem um diferencial Que não vai ser o caso dessa apresentação Que a gente dança com busca maranhense também Fechando a noite A segunda apresentação Ficou por conta da banda Manauaras em extinção O grupo é de Manaus E é composto por sete integrantes A banda leva arte por onde passa Através da música E uma performance muito boa Justamente da banda, né? Que são sete elementos, né? Cada um, como eu te falei Dá a junção de toda essa galera Que trabalha com rock, rap, dub, raga Então a gente vai dar uma misturada com carimbó Com alguns elementos de ciranda Do Amazonas Então é um show totalmente autoral Bacana, bacana O som deles é bom, né? Tem que preservar a Amazônia Tem que preservar a palha da Amazônia A palha da Amazônia O Popó gostou, não gostou, Popó, da banda? Rapaz, a palha da Amazônia é bacana A palha é boa Vamos lá chamar o pessoal Ó, o Pão com Ovo tá celebrando aí Pô, muitas coisas legais, né? Eles estão numa fase muito rica aí E como eles estão ganhando muito dinheiro Também a gente tem que fazer doação Tem que fazer boa ação pra galera Deixa eu falar aqui com a minha querida Maravilhosa Ela tá participando dessa ação também Vem cá, minha comadre Pode chegar junto aqui Me dê um abracinho Pronto Bem-vinda Você assiste mesmo? Tá mentindo, não Vou chorar Não vou diga uma coisa dessa É do cidadão que viajou até você O Jairo O Jairo Tá de volta, sabia? Tá de volta Tá de infusão Deixa ele de mão Sim, deixa eu lhe falar uma coisa Tem uma ação Que é o Pão com Ovo Cadê o papelzinho aqui? Olha esse comendo Pão com Ovo aqui Mas só estão comendo caviar agora Esse negócio de pão acabou Esse negócio de Pão com Ovo Agora eles estão bem de vida Mas vão fazer um espetáculo beneficente Pra instituição Que a senhora participa É, Associação Carente São Benedito Bar de Fátima A renda é toda revestida para lá Nós queremos pedir a todo São Luís Que compre o ingresso Porque vão estar ajudando 311 crianças Idosos, adolescentes Porque nós trabalhamos numa área de risco E nós estamos passando Pela uma situação bem complicada Mas aí toda a renda desse espetáculo Vai para a sua instituição Vai para a instituição Nós estamos devendo em torno de 80 mil reais Do ano passado entre imposto E pessoas que lá prestam serviço E nós estamos precisando E esse espetáculo do Pão com Ovo Que toparam fazer Juntamente com a Semar Equatorial É revertido para a Associação Carente São Benedito Bar de Fátima Você vai dar um grande presente Para a sua mãe No dia das mães Todos os problemas que ela tiver Ela vai ser Vai rir, vai se divertir Vai rir, vai se divertir Às 18 horas No teatro Arthur Azevedo Não pode levar a mãe dos outros também Pode levar a mãe dos outros Pode levar a namorada Pode levar a criança Que é um público livre Para todo tipo de idade Que nós vamos agradecer Do fundo e do coração Gente, deixa eu explicar para vocês Lá em São Paulo No Rio e em Brasília O Pão com Ovo é celebrado assim Casa cheia Em todo lugar Então esse preço Que eles estão fazendo aqui É um preço que é muito mais barato Do que eles fizeram em shows em São Paulo Com casa cheia No Rio de Janeiro Em todo lugar Então por uma causa nobre Você vai poder ter acesso A esse espetáculo Que é prestigiado em todo o Brasil Então assista o Pão com Ovo Que é maravilhoso Um texto riquíssimo Muito engraçado E que você automaticamente Também ajuda a nossa instituição Vai ajudar a nossa instituição Nossas crianças Que a gente faça a diferença Eu só queria rapidinho Ficar à vontade Antes eu vi no seu programa Um repórter falando De uma criança que morreu Na cidade olímpica Nós também Aquela criança que domingo passado Perdeu a vida Lá no bairro de Fasma Que é o Pedro Matias Ele era o nosso aluno Do primeiro ano do ensino fundamental Que também perdeu a vida Uma situação trágica Onde a gente até hoje Está de luto Eu imagino Todos nós E esperamos que essa ação de vocês Também fomente mais entretenimento Mais vida Mais paz Para o bairro de Fasma Queremos agradecer a Deus Agradecer a você Meu amigo E a direção E a todas as pessoas E a toda essa empresa E o pão com ovo Que também tem esse lado social Que estão nos ajudando Eles estão ricos demais Tem que ajudar Tinha que tirar o cascalho do bolso Me dá só um beijinho Quero te convidar Você já foi no bairro de Fasma Na feira do bairro de Fasma Fui, fui Eu quero para você ir Conjuntamente com a sua equipe Na nossa instituição Conheço É gente muita Muito gente boa Dormindo e acordando É Dormindo e acordando Então eu quero que você Vai lá na nossa instituição Conhecer a nossa realidade de perto Vou com certeza Viva Parabéns pelo trabalho E tomara que seja um sucesso Essa festa Então vai ser Atenção Vai ser no dia 13 Que vai ser no domingo No domingo Às 18 horas No teatro Arthur Azevedo Olha aí que maravilha Vai se divertir Levar sua mãe Seu amigo Suas crianças Tá E por uma causa nobre E depois eu peço espaço Para ele Volto aqui Para me prestar conta Do que foi doado Para nós Pode sim Minha comadre Mas traga o pãozinho com ovo também O pãozinho assado O ovo cozido Pode ser qualquer um dos dois Tá certo? Tá bom Muito obrigado Aqui no Voz de Jesus Eu que agradeço a sua presença Coloca aí o povo participando Com a gente 99103-2323 É o povo aqui no VDR Meu lindo Manda um beijo para mim Seu sua fã é Camila Ô Camila Eu que sou fã de vocês Obrigado Beijos Abraços E beijo na mão Beijo na bochecha Onde você quiser Boa tarde Danilo Você é lindo De assistir todo dia Ô televisão Coisa boa Televisão Quando vem de perto Me dê coragem Obrigado minha querida Tô ligada no VDR Olha aqui Você também é muito boa Tô feito Tô feito Se eu estiver bem assim Mas ó Você que quer presentear a sua mãe Dá tempo É a promoção relâmpago A Zael disponibilizou pra gente Manda 99103-2323 99103-2323 Que eu pessoalmente Vou entregar uma cesta Pra sua mãe Amanhã de manhã Mas você manda hoje lá 99103-2323 Sugere aí Olha Conheço mãe de fulano de tal Não Minha mãe precisa e tal Vou lá entregar uma cesta Da Zael em comemoração A esse dia muito digno Pra todos nós E homenageando as que já se foram Beleza? Vem aí A parte de Talk Shaba E hoje tem atração internacional É a Cindy Blanc Que vai cantar com a gente Segura aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí